E eu comecei a mover coisas com o poder da mente, mas coisas leves, pedaços de papel, eu fazia assim com a mão, e eu tinha consciência de como era essa faculdade mental. Eu lembro que eu fui numa árvore, tinha uma macieira, tinha uma maçã verde, eu estendi a mão e a maçã veio flutuando, foi o objeto mais pesado que eu lembro de ter conseguido mover. Aí tinha um homem lá, entre essas pessoas, e ele falou, ah, então vou mostrar uma coisa. Aí ele deitou na cama, e as pessoas ficaram ao redor olhando pra ver, era no quarto dele mesmo, e todo mundo foi ver. Aí ele abriu a boca e começou a sair uma espécie, era como se fosse anéis de fumaça, mas era preta essa fumaça. Era uma fumaça preta, porque até o teto que criou, tipo, um... da boca dele. E aí apareceu um ser no meio dessa fumaça, era um homem. Antes de iniciar o vídeo, quero lembrar a todos que, até o dia 31 de agosto, você pode adquirir o curso Vibrações Vitais, do Instituto Licêntia, com o professor Hugo Viana, de 300 por 120 reais. Conforme foi anunciado na live, nós prorrogamos o prazo até o dia 31 de agosto. Mais informações sobre o curso Vibrações Vitais, no final desse vídeo. Agora, evidentemente que eu acredito, pelo tudo que a gente tem visto, estudado, experienciado também, compreendido, com certeza, essa realidade que a gente vivencia nos sonhos, especialmente, ela é uma realidade que a nossa mente está interagindo a todo momento e que faz parte do universo, da realidade como um cosmos, só que em um nível mais sutil. Então, muitas vezes, dessa vivência do sonho, ou um sonho lúcido, ou experiências que a pessoa possa ter, ela está se conectando com uma realidade num nível mais sutil e está recebendo direcionamentos, muitas vezes. Eu tenho cada sonho que, olha, se eu fosse começar a relatar aqui, é coisa absurda. Essa noite, realmente, eu vou até contar um sonho que eu tive, foi muito interessante, faz duas noites. Foi de anteontem pra ontem. Isso, ou foi, é isso, foi na noite anterior, não foi hoje. Eu sonhei que eu, eu estava num lugar com pessoas que eu não conhecia, que era como se fosse um local de retiro, só que as pessoas moravam lá. E eu comecei a mover coisas com o poder da mente, mas coisas leves, assim, pedaços de papel, eu conseguia, eu fazia assim com a mão e eu, 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 eu tinha consciência de como era essa faculdade mental. Impressionante, como se eu tivesse, como se eu tivesse, como se fosse algo que eu estava aprendendo a fazer, não era algo que eu já dominava, mas eu senti como que era pra fazer isso, como é que funcionava meu cérebro, minha mente, pra eu conseguir fazer aquilo. Eu lembro que eu, eu, eu fui numa árvore que tinha uma macieira, tinha uma maçã verde. Eu estendi a mão e a maçã veio flutuando, foi o objeto mais pesado que eu lembro de ter conseguido mover. Mas ele veio flutuando até a minha mão e eu segurei. Após isso, aí eu comecei a falar pros outros o que eu estava conseguindo fazer e mostrar pros outros o que eu estava fazendo isso. Chama telecinese, né? Você mover os objetos com o poder da mente. Foi engraçado que daí, aí tinha um homem lá, entre essas pessoas, e ele falou, ah, então vou mostrar uma coisa. Aí ele deitou na cama e as pessoas ficaram ao redor olhando pra ver. Era, tipo, no quarto dele mesmo e todo mundo foi ver. Aí ele abriu a boca e começou a sair uma espécie, era como se fosse anéis de fumaça, mas era preta essa fumaça. Era uma fumaça preta que ia até o teto que criou, tipo, um... da boca dele. E aí apareceu um ser no meio dessa fumaça. Era um homem, né? E, assim, eu sou muito gozador, eu gosto de... Eu faço brincadeira demais, assim, com algumas coisas sérias. E no sonho eu tirei sarro, ainda falei, ó lá, é o Silvio Santos, pra fazer uma piada com o pessoal que estava olhando, né? Mas não era, era um homem que lembrava na mente, assim, como, assim, que eu fiz uma brincadeira, uma piada na hora. Mas um sonho nítido, eu acordei com essa memória vívida, tanto que eu estou contando aqui como se eu tivesse assistido um filme. E foi esse sonho, né? Então, é difícil a gente entender, muitas vezes, são sonhos que são experiências. Outros sonhos a gente já percebe que são avisos. São simbólicos, você consegue interpretar o sentido que ele tem na sua vida, naquele momento que você está passando. como se seres do universo, seres espirituais, estivessem querendo te passar alguma coisa. Os seres mais evoluídos, o próprio Deus, quem sabe, é somente buscando, de uma maneira etérica, poderia usar o termo quântica, a gente pode usar vários termos aqui. Porque é difícil alcançar com as palavras. Mas tentando alcançar essa... Tentando, assim... Tentando se sintonizar com a realidade maior do cosmos, e dessa sintonia, ocorre essa mensagem para te ajudar a se sintonizar. É muito interessante isso. Marcio. Fica à vontade, Hugo. Ah, estou avisando aqui, pessoal. Só para avisar, lá no site do Instituto Licente, eu já alterei o valor, tá? Então já está agora, o Vibrações Vitais já está no preço que está aqui, que estava 150, já está o 120, até o final desse mês de agosto. Tá? Então, que a gente... Só para explicar, porque senão o pessoal acha que a gente está enrolando. Não, a gente falou que ia estender. A gente estendeu até o final do mês passado, e ele subiu, só que como a gente ia deixar por 30 dias e ficou só 15, no valor de 120 reais, a gente vai manter até o final de agosto. Agora, do dia 12 até o dia 31 de agosto, tá? Então, no valor de 120 reais, o curso que o Hugo é instrutor, o Vibrações Vitais. Pode falar, Hugo. Tirar essa blusa. Pessoal que é cristão, sempre me dirijo por pessoal cristão, né? Porque no cristianismo, atualmente, ele criou uma... Existe uma proteção, né? O povo cristão geralmente costuma... Vamos nos proteger, né? Gostamos de falar de muitas dessas coisas e tal. Mas lembrar o pessoal, porque eu sou cristão também, me enquadro. Na Bíblia, o José, filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, foi vendido como escravo, foi parar no Egito, e ele auxiliou o faraó nos seus sonhos. Os sonhos dos sete anos de prosperidade e sete anos de desgraça e escassez. O profeta Daniel também auxiliou Nabucodonosor, não interpretando o sonho, mas tendo o próprio sonho, que o Nabucodonosor, se eu não me falo a memória, ele teve o mesmo sonho e explicou o sonho. Então, no mundo cristão, isso faz parte da realidade. Isso a própria Bíblia fala. E tanto o Daniel quanto o José, até onde eu sei, não eram nenhum bruxo. Eles eram pessoas de fé, pessoas, muito ligadas à própria família. Tanto que o José utilizou esse conhecimento para ter uma ascensão lá no Egito, e através dessa ascensão ele conseguiu resgatar sua família, inclusive os irmãos que tinham vendido ele como escravo. Ou seja, coisas que acontecem na vida da gente, às vezes a gente demoniza ou acha que é ruim, ah, me aconteceu uma coisa ruim, às vezes não é. Às vezes acontece uma coisa que momentaneamente vai te causar uma dor, um desconforto, mas pode te levar para uma situação melhor. E o subconsciente auxilia nesses processos. Então, e essa questão de eu não aconselho ninguém a comprar livros, esses livros, Marcos, que fazem interpretação de sonho. Isso acho que é só para ganhar dinheiro. Por quê? Porque a gente não pode criar um dogma assim nas coisas, nas imagens, nas percepções de cada subconsciente. Vou dar um exemplo. vamos supor que eu compre um livro de sonhos e lá no livro esteja escrito que sonhar com o Rottweiler é ruim. Sei lá, o Rottweiler é um cachorro do demônio. Existe uma diferença entre uma pessoa que foi mordida por um Rottweiler e uma pessoa que criou um Rottweiler com amor e carinho desde criança, desde pequeno, quer dizer, filhote. Então, o que acontece? Aquela pessoa que tem um cachorrinho na família que ela pega e cria desde filhotinho, que é educado, que não agride ninguém, a visão que ela tem do Rottweiler completamente daquela que teve um trauma, foi mordida. Então, se a pessoa que já foi mordida pelo Rottweiler tiver um sonho com o Rottweiler, a representatividade daquele sonho pode ser, sim, um alerta sobre alguma coisa ruim, porque é isso que significa para aquela pessoa. No entanto, a outra pessoa que teve uma boa experiência na vida com o Rottweiler e ela sonhar com esse animal não necessariamente vai ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa, porque o nosso subconsciente não julga. Quem julga é o consciente. e se o livrinho estiver dizendo que isso ou aquilo no sonho é isso ou aquilo, esse livro provavelmente está fazendo um julgamento de algo que tem a ver com os valores de cada um e isso é impossível. Não tem como fazer uma coisa dessa. isso engessa o agir do universo, vamos colocar dessa forma. Quando eu falo universo, eu quero dizer de uma maneira mais abrangente, colocar de uma forma menos dogmática, Deus e os seres divinos. divinos, perdão. Então, você está engessando dentro de uma interpretação particular algo que na verdade é fluido, o universo é fluido. Essas coisas, elas são passadas conforme a realidade. Existem direcionamentos que são passados para cada indivíduo por meio da intuição, e a intuição faz parte do subconsciente, bem como o processo criativo da mente, a criação artística, a inspiração, tudo isso vem do subconsciente. Então, essa relação é muito fluida, ela não é uma coisa engessada, uma coisa que, sabe, como se fosse um, tivesse num livro e você vai seguir aquilo para sempre. Não, essas coisas são direcionamentos pontuais, específicos, particulares para cada momento, que são passados para indivíduos específicos. Acho que é isso que o Hugo está esclarecendo, né? Nikola Tesla afirmou que se você quiser compreender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Seríamos capazes de compreender de forma simples e prática este tema e aplicá-lo em nossa vida diária? Essa é a nossa proposta e objetivo do curso Vibrações Vitais. Já imaginou conseguir dominar as energias eletromagnéticas que estão presentes em todo lugar, no éter que permeia o universo e direcioná-las como fazem os mestres do Kung Fu? Prepare-se para aprender a manejar o eletromagnetismo para benefício de sua mente e corpo, purificando sua vida e seus ambientes e desta forma potencializar sua vida ao máximo para superar obstáculos e vencer todos os seus desafios. E tudo isso usando a mais elementar forma de energia vital que está presente em cada átomo do universo. Aprenda a utilizar o poder do magnetismo. seja um veículo pulsante de energia vital, um conhecimento ancestral guardado no tempo por mestres das culturas antigas, agora ao seu alcance. Estamos empenhados em oferecer informações e técnicas que vão te levar a um entendimento simples, direto e prático sobre como o ser humano pode interagir com aquela força misteriosa dos guerreiros jedis mencionada na clássica franquia Star Wars de George Lucas. Na verdade, queremos que você torne-se mestre de si mesmo, manifestando a mente de Cristo e ativando todo o potencial ilimitado e infinito da luz criadora que existe dentro de você. Vibrações vitais A mudança de dentro para fora. Instrutor principal do curso Hugo Viana, mestre em artes marciais, acadêmico do curso de direito da PUC do Rio Grande do Sul, funcionário público há 20 anos e pesquisador da área de inteligência emocional e práticas energéticas. O nosso organismo tem 70% de água, ou seja, o imã que influencia a água que bebemos caso façamos uso da magnetoterapia, ele é o mesmo imã que também pode influenciar positivamente a água existente no nosso organismo diretamente. Não vamos entrar em aspectos de visão teológica religiosa porque não vamos falar assim diretamente sobre aura, mas saibam que tem a ver a questão da aura está ligada diretamente também à influência magnética. Ela é um resultado do magnetismo. Enfim, esse primeiro trabalho aqui ele fala sobre a importância do magnetismo. E também a minha participação, Márcio Pichel, presidente do Instituto Licentia e fundador do canal Além da Nuvem. O nosso corpo físico ele está conectado a uma versão espiritual. Na realidade, toda a nossa realidade física é uma extensão de uma realidade metafísica que está por detrás da realidade física. Vibrações vitais que a força esteja com você. O link está na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo.